Um, dois, três, quatro! O ETP, ETP, quero ficar com você Entra na grelha do cabo pra ver O ETP, ETP Ouviram a explicação do líder do PSD Não foi da SIC, pois não Foi da ETP, ETP, saudade! O ETP, ETP, quero ficar com você Entra na grelha do cabo pra ver O ETP, 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 ETP! Entra na grelha do cabo pra ver O ETP, ETP! Solta essa forra Um, dois, três, quatro Obrigado! Esperta! Oh!